Afinal, os tabus no futebol servem mesmo para quê? O tabu é para ser quebrado, né? E eu espero que a gente quebre esse tabu deles, né? Esta é a missão do Lobo da Serra durante as finais do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão. Quebrar a invencibilidade do Internacional. O primeiro jogo será em João Pessoa, no domingo. O tabu existe para ser quebrado, né? Acho que nosso time está todo mundo focado e, independentemente se eles estão invictos no campeonato ou não, acho que a gente tem que fazer o nosso papel. O certo é que o Lobo da Serra vai para a decisão leve. O principal objetivo foi alcançado. O clube voltou à elite do nosso futebol após 13 anos. Claro que coroar a campanha com o título daria um sabor especial para o retorno. Estamos aí na final e vamos tentar aí, se Deus quiser, colocar a cerejinha do bolo aí e conseguir esse título, que também para nós é muito importante. O jogo de ida será no CT Ivan Tomás, onde o Internacional vem atuando como mandante no campeonato. Existiu a expectativa da partida ser disputada no Almeidão. Mas, nesse sentido, não há polêmica entre o grupo do Serrano. Os dois campos são dois campos rápidos para fazer dois grandes jogos. Então, se for no Tomazão ou se for no Almeidão, são campos bons de se jogar. É ir para lá focado para, se Deus quiser, conseguir um bom resultado já. Quanto ao favoritismo na conquista do título, a disputa está em aberto. Para os atletas, a balança está equilibrada. O Inter tem a melhor campanha do estadual e sustenta a invencibilidade. Em compensação, o Lobo da Serra vem tendo sucesso jogando em casa. Não jamais deve falar que existe favorito. Existe sim um grupo vencedor que quer conquistar um título. Conquistamos um acesso, que foi muito importante. Agora vamos em busca do título. Mas com humildade, pois sabendo que vai ser dois jogos muito difíceis. Já o experiente Betão enxerga as coisas por outro ângulo. Prefere jogar a responsabilidade para o outro lado. Sabe do equilíbrio entre as equipes, mas reconhece que alguns fatores fazem diferença na hora de apontar o favoritismo. Eu acredito que o Internacional, pela campanha que vem fazendo aí, eles não perderam nenhum jogo. E estão invictos na competição. Uma equipe que eu observei lá com o jogo contra o Nacional de Patos. Uma equipe bem postada, uma equipe bem estruturada. Taticamente, uma equipe boa. E uma equipe que deixa jogar e joga. E uma equipe que deixa jogar e joga.